Ai, mas daí, Zenirda, você não acredita. Ele veio e falou assim pra mim. Olha, Deusdete, você vai ter que escolher entre eu ou o trabalho. Ai, eu me fiz de sonsa, cara de desentendida. Que, Jaime? O que você tá falando? Não tô entendendo. Ai, ele vira pra mim e fala. Pois é isso mesmo, você entendeu direitinho. Você vai ter que escolher, Deusdete, entre eu ou o trabalho. Ai, Zenirda, aquilo me foi subindo, subindo. Você sabe que eu fico nervosa. Catei a faca, virei bem pra ele, apontei, botei nos olhos dele. Falei, escuta aqui, Jaime. Nunca precisei de homem pra me sustentar. Nunca ninguém pagou minhas contas. Agora você tá falando que vai me sustentar? Pois você vai ser assim. Já vou te dar os boletos pra você ir lá no banco pagar. Nunca comprou uma carcinha minha? Vai comprar? Vai pagar os boletos. Ai, ele se fez de desentendida. Virou pra mim e falou. Bom, não é assim, Deusdete. É outra coisa que eu tô falando. Falei, qual é outra coisa? Daí vem a mãe dele. Aí me aparece a dona Márcia. Aquela energume, naquela sonsa. Só fala, calma, Deusdete. Cê tá muito nervosa. E eu escuta aqui, dona Márcia. Nunca precisei nada da senhora. A senhora fica quieta aí. Porque esse homem tá assim. Porque a senhora mimou ele. Mimou. Agora que é uma mulher que serve. Eu não sou mulher de servir. Eu não sou. Não vou ficar servindo macho. Eu nunca precisei de macho pra mim. É isso que eu acho, sabe, Zenirda? É isso que eu acho. Imagina. É isso, Zenirda. Nunca precisei de homem pra me sustentar. Não é nessas arturas da vida que eu vou baixar a cabeça e botar homem assim pra me sustentar. Imagina, sua mulher independente, empoderada. Não preciso disso, não. Isso é teatro? Os homens inventaram a música para ouvirem os deuses. Depois, inventaram a dança para que fossem possuídos pelos deuses. E depois, inventaram o teatro para desafiar os deuses. Boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou a professora Wikipedia. E vim aqui hoje para falar sobre o que é teatro. Vamos ver se os alunos estão aí hoje na nossa aula online. Cazu? Cazu, professora. Presente. Índio. Índio Botocu Donofre. Índio. Você está? Que professora. É o índio do Piguarão. Índio Paru. É verdade. Eu sempre esqueço. E da Amira Samu. Ai, 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 aqui. Aqui. Então estão todos aí. Continuando então a aula. O teatro se originou na Grécia. No século VI antes de Cristo. Lá na Grécia existiam dois tipos de teatro. O drama e a comédia. Esse teatro se originou no culto ao deus Gísio. Que era o deus da fertilidade, da loucura e do vinho. E em Roma vai se chamar Baco. Quer falar alguma coisa, Cazu? Professora, quero falar alguma coisa. O que que é? Fala, meu filho. Você já está falando? Professora, existe teatro também. No que é da onde... Existem muitos tipos de teatro. Teatro Kabuki. Criado no teatro. Tem até atores de teatro japonês. Como você pode dizer que teatro é apenas feito na Grécia, professora? Isso é mentira, professora. Você deveria se informar mesmo. Isso é verente. É verdade. E lá, lá, lá. Aqui na Índia a gente faz teatro sim. E existe há muito, muito, muito tempo. Aqui a gente dança. Para poder conversar com os deuses e interpretar. Não, não é na Grécia, não. Não é certo. Falar que não existe teatro entre os indígenas também. Ah, não, não. Não é certo silenciar mais ainda a arte dos indígenas. A nossa vida é uma celebração muito próximo da arte, é cheia de arte, é cheia de celebração ritual, como se fosse teatro. Existe essa vertente. Fala, não, não. Fala, não, não. Olha, existe todas essas vertentes. Na verdade, o teatro que nós, aqui no Brasil, estamos muito ligados é de origem ocidental, de origem da Grécia, não é verdade? Mas a gente não pode esquecer que todo mundo tem teatro, todo mundo tem seu teatro original de lá. Porque a gente não pode esquecer que o teatro é uma manifestação humana. E por ser uma manifestação humana, toda civilização criou, desenvolveu o seu próprio modo de fazer teatro. Como diz o Cazu, lá na terra dele tem o teatro Nô, o teatro Butô e tantos teatros. Como diz a minha amiga da Índia, a Mira, lá tem teatro de sombra, teatro de máscara, vários teatros, tipos de fazer teatro. E como diz o nosso índio, aqui no Brasil, se não tivesse sido interrompido toda essa civilização grandiosa que estava crescendo, provavelmente as danças dele teriam evoluído para alguma espécie de teatro, que teria seu nome e suas características próprias. É isso, gente? Agora sim. Agora sim. Então, como vocês vão ver mais, eu vou chamar um amigo meu, o Tespis, o primeiro ator, considerado ator ocidental, grego. Nós vamos fazer um ritual aqui, o Tespis virá e explicará um pouquinho mais essa origem do teatro ocidental, sem esquecer. O Tespis foi o primeiro ator e o primeiro autor ocidental conhecido. Assim como escrevia, representava vários papéis numa mesma apresentação. A ele é atribuído a invenção da máscara e da técnica de contracenar com o couro. O protagonista permitia que um ator dialogasse com o couro. Tespis, de Icária, percorreu várias cidades em carroça, apresentando-se em suas vestimentas e máscaras. Foi durante uma Olimpíada que Tespis apresentou sua primeira tragédia. Em 534 a.C., elas se tornaram festivais competitivos em Atenas. Ele foi o ganhador da primeira competição documentada. O teatro faz parte da essência humana. Ele é arte e, como tal, é ao mesmo tempo uma forma de compreender o mundo como uma ligação com o divino. No teatro, nos vemos como indivíduos, sociedade. Vemos nossos erros, nossos acertos e pensamos sobre eles. Sendo uma forma poderosa de comunicação, ele já foi usado como instrumento de manipulação dos governos e instituições. A arte é liberdade e ela pertence ao indivíduo. A transformação de um pensamento em arte só se dá no encontro do ator e seu público. Essa ligação é o teatro. Sem ela, é apenas o vazio. Oficinas de arte Venha fazer parte Venha fazer parte Venha fazer parte Melha